Oi pessoal, eu sou a Kari e sejam bem-vindos ao meu canal. Como vocês estão? Espere que bem. Wildflowers atualizou dia 28 de abril e eu meio que tava enrolando pra ver a atualização, eu não sei porquê. Então eu já vi jogar um pouco hoje pra ver as coisas que a gente tem novas. Eu acho que nesse vídeo não vamos conseguir ver tudo que eles botaram porque tem até festival novo e eu não sei, não lembra em que estação eu parei. Eu não vou começar um jogo novo porque senão eu ia ter que conseguir um monte de coisa de novo e ia demorar bastante pra ver as coisas que tem na atualização. Então a gente vai ver a partir de onde eu parei que foi quando eu terminei a história do jogo. Então sem mais delongas, vamos dizer, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de The Gameplay, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Porque apesar de tudo eu tenho uma certa dificuldade em saber falar enquanto eu jogo, mas eu espero que vocês gostem mesmo assim. Então sem mais delongas, vamos pro vídeo. Ok, eu esqueci em que estação a gente tá, na verdade. Então antes de tudo... Nossa, eu tô pobre, eu pensei que eu tinha dinheiro. Eu vou ter que fazer o esqueminha de vender palito de peixe, mas está fechado aqui o moço e eu não lembro o dia que abre, se é sexta fechada amanhã ou sábado. Então depois eu venho pra fazer esse aqui. Ok, então é sábado. Vamos fazer o esqueminha do palito de peixe pra gente ter dinheiro. Tem dinheiro, eu acho que suficiente pra comprar uma boa quantidade e fazer um bom dinheiro. Oi, esqueci seu nome, tchau. Moço, você não trabalha hoje? O que você tá fazendo aqui? Moço, vá pra barraquinha, pelo amor de Deus. Mas se... Oh meu Deus. É dia desse moço trabalhar ali e não trabalha. Olha, sábado. Ah, eles trabalham às 11 da manhã, filho da mãe. Quando eu joguei Wildflowers até terminar a história, eu pensei, ah, depois da história não vai ter muita coisa interessante pra fazer. Caramba, eu não falei com meu marido. Gente. Não, peraí, deixa eu lá fazer dinheiro antes e depois eu falo com ele. O que é que eu tava falando mesmo? Ah, eu pensava que quando eu acabasse a história de Wildflowers, eu não ia ter muita coisa pra fazer. Só que qual foi a minha surpresa quando os desenvolvedores começaram a fazer mais atualizações pra adicionar mais coisas no jogo e deixar tudo mais divertido. Fiquei tão feliz que deu até vontade de voltar pra jogar. Que a história de Wildflowers é super divertida, super interessante. Então, eu fiquei com medo de jogar sem ter a história e ficar meio chato, mas tá perfeito. Mas cadê o Wes? Olha ele aqui. Oh, olha como ele tá todo de lobinho. Será que eles voltaram mais em alguma interação? Tem um abraço, que já é fofo. Eu amo esse. Eu amo esse. Eu acho que é porque a interação é com ele na forma de lobo. Tá bom. Vamos lá no Café Moretti agora. Preciso de dinheiro. Eu acho que o Parker não abre hoje, então... Vai ser pegar dinheiro, tentar coletar algumas coisas pra caso o Parker precise. Hello. Eu quero te vender algumas coisas. Aqui, olha. Isso tudo é pósito de peixe. Será que vai dar um bom dinheiro? Não sei. Não vai não. Ok. É um dinheiro. Não é o dinheiro, dinheiro. Mas é dinheiro, entendeu? 10 horas da manhã. Vou lá no Parker fazer... Ver o que é que ele tem pra mim. E aí, Parker? O que é que você tem pra mim? Vamos lá? Aqui... Estufa... Ainda tem muito mais coisas. Aqui é o Pum de Ferramenta Gigante. Essa estufa é espaçosa. Vamos fazer... A estufa primeiro. Eita, pé. Eu preciso de vidro. Vamos ver o galpão. Preciso de vidro ainda. Vidro e ferro. Hum. Se eu soubesse, né? Eu já tinha feito. Mas vamos lá. Eu acho que eu tenho areia suficiente. Eu não tenho pra fazer. Eu nem lembro quanto foi de vidro. Eu vi e não vi ao mesmo tempo. Que droga. Eu não vou botar ela, não. Eu tenho uma máquina de fazer vidro? Como é que eu faço vidro aqui? Aqui. Ah, é só um por vez? Três horas pra fazer. E eu não tenho... Eu vou ver se eu faço essa porção de... De agilizar as coisas. Porque é santa paciência, viu? Santa paciência. Não é congelar o tempo. Não é aceleração do tempo. Eu tenho que fazer... Tinta que eu não tenho. Então vamos lá. Fazer umas tintas. Fazer... Trinta. De que uma hora ou outra eu preciso de tinta, né? Vamos fazer... Oito. É só o que dá. Eu fiz o feitiço errado. Eu... Eles pareciam iguais. Eu... E agora eu não tenho mágica. Vamos produzir vidro. Colocar aqui... O feitiço... A poçãozinha pra me dar mais item. Vamos usar o feitiço aqui. Feitiço, aceleração... Reap, breu, molde de espuma. Faster, will this work be done? Ótimo. Tá. A gente precisa de dez aqui no galpão. E vinte e cinco na estufa. No momento a gente tá precisando mais... Do galpão, então... Ok com o galpão. E vamos... Fazer mais vidro, né? Ok. Tomara que... Aê! Ele é o meio... Nossa! Muito melhor. Vamos dar uma organizada nisso aqui. Deixa eu só... Ajeitar aqui, ajeitar aqui... Caramba! Não, vamos... Vamos arrumar, vamos arrumar. Agora sim. Vamos lá. Não tá arrumado, arrumado. Mas tá melhor que antes. E... Quando eu adicionar mais coisas aqui, vai ficar melhor. Agora eu quero só... Acelerar o tempo. Reaped, brood, molde... Tá. Não precisa falar sempre, mulher. Pra poder pegar... Todos os vidros. Eu esqueci quantos vidros preciso. Vinte e cinco, eu acho. Ok. Eu juntei alguns vidros. Não sei se vai ser suficiente. Porque eu esqueci de novo... Quanto de vidro precisa. Mas... Vamos dar uma olhadinha lá no Parker... Pra ver se a gente consegue fazer... A estufa agora. Moço. Me diz... Que o que eu tenho de vidro é suficiente. Por favor. Que alívio. I'll get right to work on your green house. Should only take a day or so. Obrigada. Finalmente. Ok. Estufa. É isso aí. E... O que que você quer, moço? Hi, Angus. How's it going? Pretty good. Considering I just found out that the love of my life is a witch. Not that there's anything wrong with being a witch, Tara. Oh, I'm sorry. It's okay. I know it's a lot to take in. It's just... In my family... We haven't had the best history with witches. And it's our fault. Well, my ancestor's fault. He accused his sister-in-law of witchcraft because he wanted her land. The wealth from that land is part of our inheritance. So long as I'm a Seton, I'll be haunted by her curse. I just wish there was some way I could make amends. Huh. Maybe there is. By any chance, do you still have anything belonging to your ancestor? Uh, yeah. I have a brooch. Well, it's a pin. My older brother didn't want it, so it passed to me. I suspect Wesley might have just the incantation we need in his bookstore. Bring the brooch with you to work. And I'll meet you here once I have it ready. Wesley, I know there's been a lot of apologizing going on around here. Vanessa to Juliet. Natalia to Sophia. Yes, and I'm so sorry I betrayed your coven's trust, Tara. Oh, I'm not here about that. Uh, this might sound strange, but do you have any incantations for saying sorry? Actually, I do. But who are you apologizing to, my love? It's not for me. It's for Angus. Ah, he wants to apologize to Marty. Well, not quite. I don't think he really feels that bad about Marty, to be honest. Well, that's because Marty is a slimy real estate heir who is trying to use the island for his own profit. True. Anyway, Angus wants to apologize to a ghost. Fair enough. Well, I do have an atonement and incantation in my archives. And it's on sale. You're going to sell me the incantation? Velho, you're my wife. You're going to sell me? I don't have 100. My own husband is selling me the incantations. Where is this world going to stop? Look at that thing! Look at that more linda! Now there's more space. I should be planting things. I'll plant everything I have. I'll plant everything I have. Because I should be planting and I don't want to plant anything. Nada. Porque eu não sei. Eu tô muito distraída querendo fazer os upgrades e tudo. Mas como é que eu vou fazer upgrade se eu não tenho nada? Então vamos lá vender o que a gente tem. Lá no Café Moretti. E voltar no meu próprio marido que tá me vendendo as coisas. Ele não pode me dar de graça um encantamento de 100 moedas. Não pode. Sofia, você pode acreditar nisso? Sua sorte que seu marido tá morto. Agora me dê, seu mercenariozinho. Ok, eu quero fazer algumas roupinhas, porque eu tava com preguiça de fazer roupa, mas se eu pegar esse vinho aqui, mas eu quero fazer umas roupinhas, ok, e agora vamos ver aqui, vamos fazer a primeira roupinha, aí, aí a gente vem aqui, e onde é? Casual. Ih, que valido, ela tá linda, perfeita, 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 linda, Tara, linda, deixa eu ver se eu tenho alguma missão, eita, preparou o encantamento, eu já tinha esquecido, ó, dessa missão, tá vendo? Cadê o feitiço, é esse aqui, precisa de quê? Óbvio, eu odeio que precisa dessa bendita flor, que cresce só na penumbra, eu não acredito, a flor lá tá toda murcha, porque eu não reguei. Ai, devia poder botar um robô aqui pra regar essas bendita plantas, porque dá, viajar de lá até aqui, só pra regar três plantas, olha, morreu tudo, morreu. Minha sorte é que eu tenho esse negócio de reversão do tempo, mas, cara... E o pior é que eu não tenho nem, nem poção de crescimento rápido, dessa bonita aqui. Eu preciso agora é de uma poção, ou alguma coisa que façam as coisas andarem um pouco mais rápido, pra que aquelas benditas flores da penumbra crescerem logo, mas eu não lembro qual poção é. Crescimento ultramilagroso, é isso, né? Essa poção acelera muito o crescimento das plantas, também pode ser usada em estação de produção. Será que eu consigo fazer três? Consigo. Vai levar oito horas. Lindo. Ô, gata, vamos dar uma volta, vamos? Ok. Vamos aqui do outro lado da ponte, ver se tem alguma coisa interessante para nós. A capsílica, a gata! Então você não tinha ficado com ela? Mentirinho, se alguém chegar pra você e diz, oi, você é bonito, eu sou uma bruxa, ele teria corrido. Hipocrisia. Eu não sabia que a Katsina invadia a fazer com ela. Eu não sabia que a Katsina invadia a fazer com ela. Com o gata. O gata. Mas, sinceramente, pelo jeito que ele reagiu quando ele descobriu que ela era uma bruxa, eu tenho certeza que se ela tivesse falado antes, quando conheceu ele, oi, eu sou a Lina, que eu sou uma bruxa, ele tinha zarpado, corrido para as montanhas. Ô, gente, ai, você deveria ter medido desde o começo, não ia ter começo, se ela tivesse se dito desde o começo. Ah, pois, olha só como a gente pega a pessoa no pulo, não é mesmo? Olha, tem... Eu não posso pegar porque eu sou um gato, o gato não tem mãos. O bom de sair com o transformado na gata é que a gente pode pescar o quanto a gente quiser, né? Tipo, não pode escolher o peixe que nem a gente faz normalmente, mas, olha, só de passar perto e apertar o botão, a gente consegue pescar perfeitamente. Vamos lá, pegar esse aqui para acelerar o processo. Para pegar a bendita flor. Que se tem uma coisa que eu não tenho paciência é plantar as coisas na penumbra. Sem condições de ficar fazendo essa viagem todos os outros dias para regar três flores, né? Sem cabimento. E agora, toma isso. Aê, pronto. Pelo menos vem quatro delas, né? Pelo menos isso. Toma, moço. Eu estou carregando o brooch. É meio que me está me preocupando. Podemos ir trabalhar sua magia? Sim. Vamos lá para o ombro. Ombro. Ombro? Só prometo que você não vai far, ok? Ok. Eu preciso que você guarde o brooch. Repeat depois de mim. Espírito de Eufame, accepta essa sacrifia como uma oferta de atonemento para a culpa do meu pai. Espírito de Eufame. Ahn. Espírito de Eufame. Você está tudo bem? Effie, eu não quis dizer que eles colocam você no fogo. Eu pensava que você estava em um lugar para um tempo. E se eu tinha sua terra, você estava sendo liberado. Mas o rei foi o que o rei, você viu. Ele blamed você e os outros por o trem que sete no seu ship. Ele tem que ter sua vida. Effie, me perdi. Me perdi. Me perdi. Me perdi. O que aconteceu? Ingus, você está bem? Sim. Eu sinto que ela... Grace? Ela está vindo? Ela me deixou ir? Obrigada, Terra. Muito obrigada. Caraca. Mano, eu exorcizei. Ele me dá três panhas. As recompensas dessa cidade estão muito estranhas. Como é que eu exorcizo um cara que tem um espírito obsessor? Como é que eu faço isso? Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Nossa, eu tenho muita coisa para fazer ainda e eu não consegui chegar na metade das coisas da atualização. Porque eu até acho que tem que passar a estação. Então eu estou tendo um probleminha com isso. Mas vai dar tudo certo. Se vocês quiserem, eu trago outro vídeo jogando um pouco de Wildflowers. Eu não quero começar do começo, porque a história é um pouco longa. Mas ir jogando assim para tentar pegar as coisas da atualização e vendo algumas histórias dos personagens é bem mais interessante, eu acho. Então se vocês quiserem que eu traga mais vídeos de Wildflowers, tentando pegar o resto da atualização, ver os novos animais, as novas estruturas. É só deixar aí nos comentários que eu vou estar lendo todos. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que isso vai me ajudar muito por aqui. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada pelo apoio. E não esqueça, você é incrível, não importa o que digam. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.